Eita porra! O jovem então se transforma em Super Saiyajin, assim como Goku e Aniquilofreeze instantaneamente. Neste momento, Goku, que pistava no planeta, passou a fugir do planeta e volta à Terra. O jovem diz a Goku que se transforma, que se chama Trunks e que vem do futuro. Ele avisa que em 3 anos haverá androides construídos pela Força Red. Aparentemente, no futuro, os amigos de Trunks foram assassinados. O Goku morreu em um vírus do coração. Trunks aparece para ajudar Goku com um remédio. Após contar a Goku que ele vai ajudá-lo quando os androides chegarem, Trunks volta para seu próprio tempo. O Goku está determinado a lutar junto com seus amigos e evitar acusar a sua filha iminente. Picoro! Ora e o Gohan estão juntos? GG, já? Não, pode ir pá. Eu queria fazer um papel, mas... Cês que manda! Eu queria lutar mais um minhas, não vou mentir. Aqui é o G... Cês também gostaram! Cês também gostaram de ir lá, né? Cês também gostaram de ir lá. Cês também gostaram de ir lá. Cês só vão mais um minhas, então, mais um minhas. Cês são privados de tonalismo eiggas coletaram... Mas você já tá muito perigado. Eu vou lutar contra esse cara aqui, mano. Esse cara aqui vai tomar taca, velho. Nada que fazer, não é possível. Ai, não é isso aqui, rapaz. Nossa, é defensora então, né? Não dá tempo de eu recarregar ou você vai... Dá tempo de eu recarregar ou você vai... ... ... Agora ele está caindo Irmão, não perco você não, velho, não é por nada não, eu não perco. Fala no bruseira. Tá jogando o que? Dragon Ball, quer ver? Não quero ver, Dragon Ball. Tô dando uma surra aqui no cara aqui. Não chega aí, rapaz. Agora você veio pro lado que eu queria, rapaz. Já fiquei sem ar, que isso, rapaziada. E aí, rapaz. Mano, é muito forte, velho, esse aqui, mano. Eu consigo fazer as paradas tudo bem mais rápido, velho. No combate mano a mano aqui, esse cara não... Como é que você quer que eu te finalize, chefe? Num soquinho tranquilo. Vou deixar sua misericórdia. Ainda ia tomar um bicudão. Rapaziada, tamo junto. Obrigado pelas lives da semana. Amanhã é aniversário do meu pai. Queria muito ir lá pra BH. Só que esse tempo de São Paulo tá tudo muito tenebroso. Foi uma semana corrida. Vou ver. Se eu não for, mano, esse final de semana eu tenho que fazer live. Porque essa semana não bateu o que era possível pra bater. Tamo junto? Vamos ver aí se o Yuri aparece. Amanhã, domingo, que se ele falar que rola. Final de semana eu tô online pra fazer as paradas aí. Já é? Tamo junto, galera. Boa noite. Boa sexta. É nóis. Boa sexta. 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 Obrigado.